E aí galera, beleza? Aqui é o último vídeo do Roblox Hoje, Amandinha, estamos aqui no jogo do Roblox Que é muito legal, pra vocês terem noção, é a segunda vez que eu gravo Que eu fiz uma explosão na tentativa de gravar E meu PC desligou Loucura, tá uma loucura o Roblox É, porque é complicado né, essa galera aí Tá uma loucura, tá uma loucura Não, ó, tá apontando demais, não, pera aí Ah tá, viu o André do Bem com a esquerda muquinha, eu falei Ué, a muquinha está aqui? Só tá aí a Amandinha, garota aí a Amandinha Eu até fui conferir aqui, velho A mão da Juliette está aqui O que é que eu sou amigo? Porque eu tô pulando, o que é que eu tô pulando? Ah, tipo, agora é pra tu ficar pulando O que é que botou isso? Geralmente aparece na tela, viu? Cadê tu? Ai, tô por aqui, Amandinha, tô aqui, no carro Tô dando uma volta agora no carro Deve tá dando uma volta inversa, deixa eu dar uma volta inversa Ah não, não sei tu não, ah tá cheio, tá em cima do carro Ok, deixa a minha cabeça gigante Amandinha, o que tá acontecendo comigo, Amandinha? Deixa eu ir devagar, Amandinha, para de mexer em mim, galera Meu Deus, eu tô encolhendo, velho Eu virei Jardinha Mano Eu vou responder o servidor, velho Arrisca o meu PC ligado Ficou retornado ali, velho Meu Deus do céu Meu Deus, a mão por outro pé ganha, hein Velho, galera, isso é um desafio que o Mr. Beast fez uma vez, tá? Dava um dinheiraço pra quem fosse a última pessoa a tirar a mão do carro Mas era real oficial? Real, real, real oficial, real oficial Ganhava o carro, sem dúvida Não, mas era tipo real, pessoa real, vida real? Pessoa real, pessoa real Caraca, que da hora Ele fez desafio, chamou a mão do direito e botou a mão todo mundo Aí tem alguém que dormia e quando a pessoa dormia Perdia e entrava a mão sem querer Passou a hora, cara Que dó É É, me botaram pra pular É, pulei agora Não, não Vai piorar agora Peraí, vem cá, mandinha Tô parada aí pra te achar Achei, 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 boa Nível 5 só Nível 5, tá Cabeça grande Vou botar assim pra encolher Amor Ficou pequenininha aí, Gatinha? Ah, você queria que eu ficasse nessa altura, é? É, na altura agora Entendi Ninguém quer entrar a mão do carro, não, velho É... O que é isso? Próximo evento Meu Deus do céu Subi na torre, pode perder, não? Não sei Eu vou subir só um pouquinho Porque eu tô com medo de entrar a mão Caio a torre Era só uma torre, galera Eu não sei se alguém chegou lá no top e ganhou alguma coisa Talvez pode ter ganhado Mano, tem um cara com asco, ele é gigante Eu vou encolher ele aqui Que pequenininha da palma Próximo evento em 5 segundos Que vai acontecer Tô pulando aqui Todo mundo perdeu o vídeo O que é isso? Caldo tá se mexendo, Caldo tá se mexendo, Caldo tá se mexendo Caldo tá se mexendo Eita, bebê aí Galera, Caldo tá se mexendo Mano, Caldo tá se mexendo Meu Deus, não param de me sabotar A mãe da minha cabeça Tá toda doida ali Eu tô parecendo um Funko Pop Vem cá Cadê tu? Ô Funko Pop, tô aqui atrás de tu Não vai ser no Funko Pop Peraí, ainda não Agora vai aparecer Obrigada Grato Demoí, colhi e aí com esse teu cabelo É, o carro tá se mexendo Ó, 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 o carro Fica do lado do carro Mano, se eu paro pro nível 5, vai ser louco, velho Tá, mega explosão Ó, galera, isso mega explosão não é legal, tá ligado? Porque... Deligou meu PC Entendi Começava a botar aqui Tô pulando Eita, o pessoal morreu ali, Amanda Quem morreu? O pãozinho Por que morreu? Foi pra fora? Nescau Tá ali o corpo dele Com medo Alguém começou a vomitar Começaram a vomitar? Como assim, velho? Sim, não, parece ali Alguém começou a vomitar, só vim com o verde no chão Eu não vi, não Nada disso Ah, meu irmão Só tem... Mano, pararam pra ficar pulando Você foi só voltar... Me deixar devagar, meu irmão A galera vomitar, na boca de cabeça de novo O carro subiu de novo E me diminuíram Mano, não aguento mais ficar pequeno, velho Olha, eu não aguento tudo, tá ligado? Não aguento ficar pequeno, cabeçuda, grande, lenta... É nível 4, nível 5 tem coisa pior, velho Cadê? Nível 5 tem o quê? Meu Deus, não consegui cair em ninguém Ei! Como é que eu vejo o meu nível? Em cima da tua cabeça É, nível 3 Ok, então vamos trouxer uma pessoa num boneco, um ragdoll Que é tipo um boneco que cai no chão Opa, carro mexendo, carro mexendo Amor, 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 amor Meu Deus Caiu! Um monte de gente caiu Ai, ele não perde o tomate, ele só perde vida Saquei, saquei Ele só perde vida Ó, top, 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 legal Paguei pra pãozinha ficar pulando A pãozinha pulando A pãozinha pulando Galera, bora Agora valendo Robux Será que ela topa? Ela pagou pra eu ficar pulando Tome Bora Vou... Vou dar gift card pro ganhador Gift card Roblox, obviamente, né? O que é isso? Que tem uma placa Meu Deus Clique nos presos pra sabotar Ah, você já sabia Alguém tá tendo problema no estômago Alguém tá vomitando Meu Deus, alguém tá peidando Ah, que nojo Do meu lado Que nojo Mandinha, fala aí Pra gente Vai dar uma sugada ali pra gente Pra gente não ter que... Respirar Boa, Mandinha Obrigado Todo mundo nível 4 Ai, meu Deus Que cheiro horrível Que deve estar Mano, esse carro aqui Eu ia ganhar um carro logo, velho A fumaça, meu amigo É... Fui só adotado não Mesmo a galera me acha, né, velho Eu ganhei uma pizza Eu ganhei uma pizza Ganhei uma pizza, é verdade Comi Comi Você comeu pizza saudável Hummm Não, eu comi a pizza com poison E eu vou morrer Que pena, hein? Eu acertei Então essa aqui é com poison Não vou comer essa É só comer a outra, não É, não sei Comi agora Eita, alguém explodiu Eu queria ficar pequeno Eu mandei um ciclo Eu tô andando Eu mandei um cara laranja aqui Que eu acho que ele nunca vai se perder, velho O que? Aquele laranja? Tu não tá vendo um braço laranja neon aqui, gritante? Meu Deus, tô vendo Ele nunca vai se perder Ele é o diferentão da galera Olha ali, velho O braço dele Ele nunca vai se perder Opa! Tu viu a bola, a bola? Eu vi, eu vi Eu tô vendo, eu tô vendo Essa bola do nada, velho Caraca Sumiu, sumiu Tô com medo de vir pelo outro lado agora É, me deixaram lento, amor Ferrou Amor, ferrou Eu tô lento Amanda, isso pra mim é o café da manhã Ficar lento esse jogo Meu Deus, o cara explodiu O Death Black já era Death Black tá dentro Não, Death Black, não Death Black defou Chuta ele Alguém, alguém se peidou do meu lado de novo De novo Meu Deus, eu tô com vida cheia Mas já, já, galera Eu vou perder Cadê a minha vida? Achei o Léo que tinha me sabotado Vou fazer crescer aqui Vai ter vingança, né? Meu Deus, o carro tá lançando Meu Deus, meu Deus É bom não sair, Amanda Eu tô, tô dentro, tô dentro O negócio é que eu tava dentro da névoa também, velho Ah, meu Deus Que névoa Ah, tá Do peito, né? É Porque névoa é meio branco, né? Não um verde Ah, é uma névoa, sei lá É a fumaça E aí, vai parar não Os terremotos O carro tá dando, carro tá dando O carro tá dando Meu Deus do céu, o cara ficou fora Mano O cara, Max, ele foi digitar no Jara e quase morreu Os caras digitando ali, ó Meu Deus Vou deixar o slow aí O Pauling ficou ali Meu, já era Morreu mais um Morreu, morreu Ripe Foi digitar, velho Oi, vidinha O airdrop, on the way Que isso? Airdrop é... Ó a airdrop caíno Aconteceu uma explosão ali Tem uma airdrop Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar Tu vai o quê? Tá louco que tu vai pegar Peguei Carro de som Ué? Posso escolher uma música Mas botar não, porque, né? Música aqui é perigoso A Pãozinho morreu na... Aranapaua tem os rupes Quem é esses rupes aí que ele ganhou? Hã? Aranapaua tem asas Ele ganhou alguma coisa Ele ganhou um poder aí Poder de voar, será? Imagina alguém ganhou um taco de beisebol aqui, tá ligado? Uma arma Ai, meu Deus, alguém explodiu Tornado, tornado, tornado Meu Deus, ele tá vindo em mim E eu tô lenta Tá vindo um tornado Vou morrer, velho Mano, chegar no nível assim vai ser loucura Ah, eu tô lenta Corre, galera Corre, galera A Pãozinho falou hoje não Morreu Tinha falado que a Pãozinho tinha morrido Dela entrou agora do lado e falou hoje não Ela apagou? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será que dá? Ah, deve dar, né? Meu Deus, eu preciso ter três pontos Meu Deus, Amanda Wrecking Ball, Wrecking Ball Ai! Eu tomei, mas não caiu Alguém caiu Meu Deus, João Neve já era Ai Tá caindo a galera agora, viu? Tá I can't be like a Wrecking Ball Tá, eu quero subir logo no nível 5, velho Com nível 5 destruindo todo mundo Cadê a tua mania? Fica calada aí Eu to calada? Tô gritando literalmente Pra ficar calada Ah tá Oxi Cadê aqui, ó? Encolha e devagar Tu botou pra encolher? Amor, não, você tá sacanagem Devagar pegou não, devagar pegou não Ó, o Milton aí explodiu, cuidado Um zumbi! Um zumbi! Aonde? Entrou aqui no zumbi Ele quer competir com a gente Que é, né? O zumbi tá ali Tá dentro Fica lentinho aí, mais um pouquinho, vai Ah, cala a boca, vai O zumbi tá aqui dentro, velho O Silvio tá se malvendo com o zumbi Meu irmão, os caras jogaram o zumbi aqui dentro Eu tô vendo o zumbi, velho Meu Deus, ele tá matando a menina A pãozinha tá morrendo pro zumbi Meu Deus Tem mais de um zumbi? Ele tá atacando Ele tá atacando aqui, ó Tá atacando, é verdade Matou o Felipe Meu Deus O zumbi tá aqui dentro, velho Ele não vai sair, velho Ou ele saiu agora? Saiu, saiu, saiu Meu Deus Temos paz e finalmente E eu não paro de pular A pãozinha morreu Meu Deus Morreu não Ela tá com o mínimo possível de vida Um de vida, né? Nível 5 É agora Mano, que ódio A pizza tava envenenada mesmo Eu vendo a pãozinha Não, faz isso não Faz ela peidar A mão travou tudo Voltou tudo Ah, pãozinha peidou e morreu Meu Deus Morreu com o peido, velho Caraca, esse Cadê o Milton? E depois tu fala do meu, tá ligado? Nossa, isso também é complicado, né? O Milton peidou Olha o Milton peidando Meu Deus Meu Deus Eu tô morto, mas tô vivo Olha o cara aqui falando Para de pensar em mim Eu vou pular nele Eu vou pular nele Amanda, para de pular Para de pular Obrigado, me ajudou agora Tome Mandinha, você tá peidando Ah, não Pega da caixa de som Que arrependimento de vida E a Amanda, obrigada Como que você fez isso, hein? Cadê tu? Eu tô aqui, tô bem Eita, eu tô andando ao contrário agora Não, você tá de sacanagem, né amor? Não, foi não, foi não, foi não Foi sim Apareceu baixo Já também de quê? Porque a pãozinha voltou a vida Ela comprou, né? Ah, tá Explodir a perna esquerda Como é que faz isso aqui, Mandinha? Vem Amor, para a vida Amanda, eu tô com o pé só Ah, meu Deus do céu O Milton tem um sapato Explodei o sapato do Milton Ih, calma meus pontos Não consigo mais Vou confundir o Milton, hein? Confundir o Milton, hein? Ela tá confusa O carro está subindo E me congelaram, Amanda Congelaram, né? Explodiram Mano, eu tô com a perna só ainda, véi Tô com a perna só, confuso E um player vai receber um prêmio Que prêmio? Recebi uma moeda de velocidade Caraca, eu tô com a perna só, véi Voltou já as pernas? Voltou não É, uma perna pra sempre, eu acho Mano, do céu Tô com a perna só Cadê tu, hein? E aí, Mandinha? Ai, meu Deus Que isso, que isso, que isso Ai, meu Deus Eu tenho uma perna só aqui, justo Eu tô saindo aqui do ciclo Pula, 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 pula O que é isso, véi? Não consigo ficar não, véi Era quase que eu morri, véi Foi, né? Deixa o Felipe confuso ali Aham Meu Deus do céu O carro vai se mover? Mano, com a perna só dá pra disputar Não naquele ciclo lá, não? Não Pois é, véi Score the Hoops pra ter pontos O que é Hoops? Cadê que Hoops? Meu Deus, tem bola aqui agora Que isso? Não, ele falou Acerta o Hoop pra ganhar pontos E como gelaram? Fica frio aí, Mandinha Ai Peraí, tá todo mundo com duas pernas não Vou cortar a perna na galera Peraí Eu joguei a bola em alguém, véi Eu tô com uma perna só, é difícil andar Tô com um slow, uma perna só e travou todo mundo Travou todo mundo Lá vem explosão, lá vem explosão Alô? Meu Deus, destravou Que isso? Eu fui forçada pra pular Com uma perna só O que? Tem armadilha no círculo inteiro Eu não tenho nem outra perna Meu Deus do céu O cara acabou de morrer ali Acabando A pãozinha guspiram em mim Meu Deus do céu O Milton tá gigante Desvindo os lasers? Desvindo os lasers mortais Que laser, véi? Tá vindo Pulei Pulei, né? Tem outro Me congelaram Me congelaram Ai Eu não tomei dano porque tava congelada Tava trouxas Ai Tem mais laser, viu? Eu tô pulando, tô pulando Todo mundo morre no laser Eu tô pulando, Leandro Eu também tô, mãe Tem um monte de gente morrendo pulando laser aí Tornado! Agora ferrou, véi Que hora boa Que hora boa Se eu tacar uma nuke aqui O que acontece? Nuke Meu amor, não faz isso não, vida Pelo amor de Deus, vida Tá todo mundo cagado, vida Não, é só um negocinho, tá? Só um negocinho Zumbi! 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 Mega explosão Vai ser uma mega explosão aqui Você pega 1% de liga, tá? Já tem um grafo do jogo aqui Tem um gigante morto no meio do jogo aqui, vida Você viu? Pensei em não de liga Ai Aconteceu e explosou, Amanda Eu vi Morreu metade da galera Morreu não Tem um Alfonso, tá aqui, vida Você deu dano ao Alfonso, vida Ah, chama ele aí E o zumbi aqui, véi Eu tô com vida cheia aqui na casa Ai, ele vai matar Ai, 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 ai Ah, Amanda, eu tô precisando Tô com quanto de vida aí pra tu? Cadê tu? Eu não sei de onde você tá Tô congelado O único congelado no meio aqui Ninguém tá congelado no meio Agora você tá congelado Agora eu tô congelado voando no ar Ahn, você tá com a vida cheia Quase cheia Congelaram eu Ai, 5 segundos Não para, não param, véi Não param Que isso, que isso Oh, não Acabou a energia Vou explodir um aqui Mega explosão Deixa eu ganhar esse de minguina, galera Vou dar o boost pra minguina Porque eu vou ganhar Meu Deus Eliminou mais gente que tava com pouca vida, Dona Amanda Eu tô vendo mesmo É, Dona Amanda Eita, o cara tá peidando aí Score a Rupi pra ganhar pontos Que Rupi, véi Ah, a sexta ali, a sexta ali Tem armadilha pelo lugar, viu? Tu viu, né? Ganhei Ganhei o quê? Acertei a sexta de basquete e ganhei 2 pontos Eita Boa, ganhei 100 pontos aqui Ó, o cara tá fora Eu achei ele confuso Ih, morreu Que sexta? Minus um Que sexta de basquete? Ela sumiu já? Não, sumiu já Ahn Ahn Tá não, faz isso não, por favor Deixa ela confuso já Confundiu eu então Eu tô melhor Porque não tô confusa não Eu fico confuso Meu Deus, o que é isso? Eu congelei Eu congelei no ar Eu tô confuso Eu tomei dano Amor, eu tomo quanto de vida pra você? Tem pouco Pouquinho? Aham Não é pouco não, é pouco pouco É tipo vermelho pouco? Deixa eu ver melhor Então assim, tem um vermelho que é muito pouco Um pouquinho a mais Mas vai morrer todo jeito Levar alguma coisa muito forte Eu vou morrer Ai, meu furacão quase me levou Tá chegando sua hora, tá chegando sua hora já Tá né? Eu tô também Congelou no ar? Mania? O que aconteceu? Ah, me congelaram Coisa boa E o carro está subindo Entraram o pãozinho lá fora Fazer o pãozinho peidar Eita preula Vou fazer uma parada aqui galera Cadê o pãozinho? Tá aqui Olha, foi um negócio que eu não quero ninguém comentando sobre isso Aham O que que você fez? Nada não Mas vamos lá Meu Deus Segredo nosso Oxe, o Susana está andando sozinho ali Ei doida Tudo bom menina? Vai congelar é? Eu vou Tu me congelou? De boa, de boa Eu te congelei aonde Amanda? A gente vai ficar lento pra sempre? Eu não aguento mais ser lento Ou é por causa da perna? É por causa da perna eu acho Fizeram peidar velho Fizeram peidar aqui Amanda socorro Fizeram peidar velho Próximo evento Todo mundo com pouca vida né velho Ai, a bola A bola Amanda Eu vi Eu tomei ela Eu quase morri Eu também tomei ela Ai Vou causar uma mega explosão aqui Vou matar a tua Amanda tá? Não, não, por favor não faz isso Não faz isso, por favor Não, então vou causar ali na Juliette Amor peidaram aqui do seu lado Tu peidou Que? Meu Deus Não consigo gastar mais não? Que isso? Que isso? Que isso? Mega explosão vai acabar sem 3 2 1 Ai do meu ladinho Juliette quase morreu Ai meu Deus Vamos perder Mano tem um carro com vida cheia aqui Esse é a G Games com vida cheia Eu descobri uma coisinha aqui, ta ligado? O que? Eu gosto dessa coisinha Essa coisinha é muito legal O que eu descobri aqui O que? Eu não vou contar Eu não vou contar Eu não vou contar Eu não vou contar Que? Tu fica frio aí Beleza Pãozinho ta peidando Obrigado pela caixa Caixa? Tu me congelou em cima da caixa Ah é? Wrecking Ball Opa Meu Deus Meu Deus Tu morreu vidinha? Se eu morri? Eu entendi vidinha Quem é rico nunca morre I can't be like a wreck Eu meio que já to eliminado Só quero ver na final Só quero ver ficar vivo na final aqui né Então eu explodir tua perna Pra ter que ficar lentinho de novo Mano Realista né? Tem que ser realista vidinha Pera aí Deixa eu explodir a perna aqui Não tem a perna exploda ainda Ei pô tem um cara com espada ali Tem um cara com espada ali vei Ele me matou Tá todo mundo com espada Você pagou mano Voltei Já não ganhou não Voltei Tudo bem Ficar pãozinho de jogo né Tirar pãozinho Pãozinho já voltou Oxe pãozinho você acha que pãozinho é trouxa? Hoje não João Alguém recebeu uma pizza Aí o player atrás recebeu uma pizza Quem recebeu a pizza foi a Bia Um taco Cadê ela? É uma pizza ou um taco? Cadê ela? O bot que já tá a ver vai dar gift pra todos É verdade Claro Se você juntar 200 pontos você resiste também tá? É então resistência? Meu Deus aí vai ficar muito difícil Me detocou com quantas vidas? Com as quantas vidas? Ai me fizeram pular Ai também me fizeram aqui Foi um terremoto na verdade Ficou todo mundo pular Ah é? É Ficou bem na hora do laser Sacanagem Caraca o terremoto Me congelaram No ar Pra mim eu tô no chão Meu Deus Ela tá se mexendo Mano debaixo do laser não tem lava? Embaixo do que? Será que tem lava Acabei de ver por um bug do mapa Oxe quero ver também como é que eu faço Ai me fizeram pular É um terremoto É um terremoto não hein Fizeram pular normal mesmo Não Pra mim tá tendo terremoto Só pra tu né Mas eu tô com quanto de vida? Não sei velho A Julieta já voltou a vida Todo mundo pagando pra voltar velho Meu Deus como é que eu vou dar rubux pra ganhar aqui? Uma alfa tu fez valendo coisa Dinheiro Meu Deus os cara começaram a levar muito a sério Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cadê? Cadê? Pô 75 pontos pra explodir a perna de alguém Ó ó ó ó ó Se fizer a sexta ali ganha ponto hein Cadê a sexta? Cadê a sexta? Cadê a sexta? Ei galera Errei também Como é que eu vou pagar o prêmio e você vai ficar renascendo velho? Eu não errei Meu corpo tá crescendo Nível 7 O zumbi chegou Cadê? Ai meu Deus chegou mesmo Natou cara ele Levou um Só não leva eu que tá bom velho Meu Deus Meu Deus do céu Eita já era um Tá se mexendo? Aham Tá não Quer dizer o carro não tá se mexendo mal O ciclo tá fora do carro Meu Deus o airdrop Me dá uma espada que acaba com a chuva aqui Cadê o airdrop? Achei Peguei Ah não Eu peguei? Quem pegou? Alguém pegou Eu não sei se eu peguei Meu irmão cadê a espada? A espada aqui era o que mais resolvi tá ligado isso aqui Eu não volto mais Ah estou mortinho Fazer a pandinha pular Eu acertei Sexta Vamos lá Ah acertei boa Quase nível 9 Acertei 5 pontos Vamos embora Cadê o laser meu irmão? Tô com estratégia agora mandia Presta um comigo Guarda pro laser Faz todo mundo pular no laser tá? Ah Tá tu vai fazer quem? Eu faço a Juliette e o E-Games Puxa a gente vai na hora Tornado Tornado Já é confuso aqui Tornado Confuso Confuso Vamos confuso aqui Deixou umas 6 pessoas confusas Então ela tá onde? Tá ali na bola Ele nem passou aqui no circo Não só vai fazer graça É só vai tipo deixar a gente em crise É Olha a torta E volta Morreu Morreu mais um A partir Vamos voltar aqui A partir E agora Quem renascer Não Tá correndo Olha o prêmio Que daí fica difícil Né? Mas daí vai ter que anotar Quem foi que tá renascendo aqui Que eu não sei Mas daí a gente vê né? Que isso? O que aconteceu? Fez um som aí? Ai Jesus Meu irmão Ai é Ai tá cheio de armadilha no chão Eu não vi Ai meu Deus Eu perdi uma perna Eu perdi uma perna Eu perdi uma perna na armadilha Na verdade eu perdi um pé Ó Eu acho que vai vir laser agora hein Prepara pra pizza time Pizza E aí? Pizza aí pra recuperar a vida né? E aí eu como ou não como? Não sei Tu comeu? Comi foi bom Vou esperar alguém comer Eita Juliette Meu Deus Próximo evento Uma bomba aí véi Sabe como é pizza? A NG voltou Caraca NG voltou agora véi Pizza saudável Pizza saudável Comi gostosa Boa Tô comendo também A tua não era Ok Se ferrou Que sorte a minha hein? Deixa eu pegar uma perna no Felipe aqui Eita brela Dois perna não dá né? Vai ficar todo mundo com uma perna só Tem quantas pessoas aqui? Tão mim 3, 6 Não Ai laser Ah mandinha Eu avisei Eu vou ficar como eliminado galera Vamos assistir quem vai ganhar agora Bota um pra pular Amanda Bota um pra pular Amanda Tô tentando É que eu acabei de coisar um cara Não tem como Tem sim outra pessoa Não pode ser a mesma Meu Deus tá mandinha aqui na final aqui Eu vou entrar pra não ficar de fora né? Opa Vai perder a galera agora Vai perder a galera Massa Ai A partir de Todo mundo que ressuscitar depois desse rush aqui Não vale mais a pena não Não ganha mais o prêmio né? Tá Tá vamo lá Eu tô me sentindo cansada Que isso? Cansada por que? Não sei Parece Amanda's feeling tired Que era nível 9? Não sei Ó travou Eu fui só pra pular não consigo subir a torre O que tinha no final da torre? Meu Deus E eu não sei ninguém nunca sobe O cara com espada ali Quem tá com espada? Meu irmão tem um cara pequenininho com espada ali véi Tô vendo É a Juliette Meu Deus Acabou a luz Meu Deus Alguém derruba a Juliette ali véi Peraí deixa eu pegar ela aqui Mano a Juliette tá matando todo mundo véi Mas ela não para não véi Eu não consigo clicar nela Também não Ela é muito rápida Ai eu peguei na armadilha Ai eu peguei na armadilha Que coisa boa Cadê a Juliette? Cliquei já Agora é fácil Fica quieta aí vai Fica quieta Tá eu tu Mas tu não vai ganhar né? Então tá eu tu A Juliette e o Felipe Ei posso ganhar Pode não Posso Pode nada Opa Ai não deu tempo de eu pegar Que ela ganhou Que ela ganhou Ah caixa de música Ah tá Amanda tá com duas pernas Eu tenho duas pernas Juliette Ela tá Eu tenho um ponto Deixa eu comprar um ponto agora Vai comprar um ponto Tornado Só para ter a perna dela E a gente ter a perna dela morre hein Cadê Duas pernas aqui não MATEI Tá tá entre o Felipe e o Yu agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Amanda Alguém tá com duas pernas ou não? Não Juliette voltou A Juliette não tá valendo mais tá Tá entre o Felipe e o Yu Yu E eu Tá louca mano Oxi Opa Felipe tinha matado quente Felipe tinha matado quente Passou pro Yu 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 vai passar pra quem? Passa pra mim não véi Cadê a batata quente? Cadê a batata quente? Tá na cabeça do Felipe Do Yu Yu Ah tô velho Aff Eu não vale Peguei? Apenas caixão Ei te explodiu no Yu Ele não sabia passar eu acho Hummm Será? Não sei Talvez não né Batata quente tem que passar né Lasers Fala galera pula Fala galera pula Fala galera pula Jump Eu fiz um pular também Faz outro ficar confuso Outro ficar confuso Não consigo Não tenho mais ponto Meu Deus Felipe slow Felipe ganhou Felipe ganhou Ai ele fala um negócio desse Oxe eu ganhei Eu ganhei Ué Obrigado a todos Amor Obrigado a todos Amor Foi tranquilo Amor Ué O campeão chegou Tá ligado O zumbi ta aqui O zumbi ai O zumbi ai o campeão de verdade É isso ai Felipe ganhou O zumbi ganhou Parabéns zumbi Vai galera Espero que você tenha gostado Gostou do seu like ai em baixo Que é muito bom no canal Valeu galera beijos e até mais Fui Tchau bbeaten � 911 E aí E aí E aí